Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor! Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Mais um dia que se inicia. Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os seus negócios, os seus projetos, que tudo possa dar certo nesse dia de hoje. É o que nós te desejamos aqui. E eu tenho certeza, irmão, que através deste momento especial que nós temos aqui todos os dias no nosso Devocional, você é abençoado, edificado. Muito obrigado por me permitir chegar até você através desta plataforma. E eu tenho certeza que você vai ter o seu dia abençoado e que a bênção que você necessita, Deus vai te entregar. Você crê nisso? Então já vai comentando aí, tomando posse da tua bênção. Irmão, deixa o seu like, o seu joinha, para ajudar o nosso canal. O seu like é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, está aqui, acompanha nossas orações, mas por algum motivo ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho. Todos os dias você vai receber essa oração aí de pela manhã para que o seu dia possa ser abençoado. Eu quero te ajudar em oração. E o nosso canal aqui, o conteúdo é 100% oração. Então você vai ter a sua vida transformada, porque quem ora tem resposta. A oração é a chave da vitória. E eu quero convidar você a ter uma mudança de vida. De que maneira? Orando ao Senhor. Pastor, eu tenho dificuldade para orar. Eu quero te ajudar em oração. Todos os dias, às 6 horas e às 15 horas, vai ter uma oração abençoada aí, para edificar a tua vida. Então, se inscreve, ative o sininho das notificações. Você pode colocar nos comentários também, o seu nome e o seu pedido de oração. Na descrição aqui, tem todas as minhas redes sociais. Tem meu Instagram, tem meu TikTok. E eu também quero ver você lá, me seguindo lá também, fortalecendo a nossa família. Ela também tem muito conteúdo para edificar a tua vida. Se você vindo aqui do canal e se inscrever lá, me seguir lá, manda lá no direct que veio pelo canal. Estarei ali, então, conversando com você, fazendo uma oração pela tua vida. Tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. Não posso deixar de falar das campanhas aqui, da campanha das cestas básicas, essa campanha missionária. Irmão, nos ajude. Oferte nesta obra missionária. A chave fixe está aqui na tela, está na descrição, está aí nos comentários, para que você possa nos ajudar, para que você possa fazer com que essa obra missionária não pare. Oferte, faça aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver nas suas condições. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aquilo que nós fazemos para a obra de Deus, aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, nós somos recompensados. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus vai multiplicar sobre a tua vida, porque isso aqui não é uma lei de barganha, não. Isso aqui é a lei da semeadura. A maneira que você está plantando, você vai colher de uma forma multiplicada, porque é assim que Deus faz. Você está plantando em uma terra fértil, irmão. E Deus vai multiplicar sobre as tuas finanças, assim como já tem multiplicado na vida de muitas pessoas que nos ofertaram nessa obra missionária. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa obra. Essa obra não é só minha, essa obra é sua também. Porque nós precisamos dar amparo a essas pessoas. Essa é a obra da igreja. Esse é o maior trabalho da igreja. Quando nós levamos a palavra de Deus, mas nós não podemos virar as costas e deixar essas pessoas desamparadas. Não, nós precisamos levar o alimento. E você pode me ajudar, ofertando através dessa chave fixa, que Deus possa multiplicar sobre a tua vida. E eu tenho certeza, irmão, que você não vai se arrepender, porque Deus vai destravar as suas finanças. Você vai ver portas se abrindo, você vai ver o milagre acontecendo, porque é assim que Deus faz quando nós abençoamos a obra do Senhor. Tá bom? Então, tá aqui, ó. A chave fixa, faça a sua oferta. O valor de uma cesta básica que nós compramos aqui é R$ 80,00. Se você puder me ajudar com o valor de uma cesta básica, mas se você não tem o valor da cesta básica completa, você pode me ajudar com R$ 10,00, com R$ 20,00, com R$ 30,00, com R$ 40,00. Cada um ajudando com o que pode. Nós conseguimos alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Salmos 91. A palavra diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você tem noção de quantos perigos nós passamos todos os dias? E que situações que eram para ser a nossa morte, mas Deus não permite. Você já parou para pensar que você já enfrentou uma pandemia e você está aí? E que muitos desceram a sepultura? E que muitos milionários, trilionários, pessoas que tinham capacidade de estar nos melhores hospitais, com toda a sua proteção, sem precisar sair de casa, mas desceram a sepultura. Porque a proteção verdadeira que nós temos neste mundo não é o nosso dinheiro, não é a segurança da tua casa, não é as grades, não é a cerca elétrica, não é as trancas, não é as câmeras. Não, a proteção verdadeira que nós temos aqui, a proteção mais completa que nós poderíamos ter, é a proteção do nosso Deus. Esta é a proteção que nos permite de pé, que passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós não morremos. Passamos por perigos, passamos por situações complicadas, livramentos em que muitas vezes nós contemplamos, e outros que nós nem contemplamos, porque o Senhor está nos livrando o tempo inteiro. Talvez você esquecer a chave e ter que voltar e atrasar um minuto para onde você ia viajar, talvez isso seja um grande livramento. Então agradeça ao Senhor e entenda que você não está sozinho, Deus está te protegendo, Deus está protegendo a sua casa, a sua família. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo vive ao nosso derredor, bramando feito um leão, buscando a quem possa tragar. Então em todos os momentos ele tem uma armadilha, ele tem uma cilada, ele tem uma situação para tentar nos abater, mas ainda bem que ao nosso redor. Por quê? Porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor o Senhor está enviando anjos ao nosso respeito. Não é o que lemos no versículo 11? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha, todos, na sua casa, no seu trabalho, a caminho do trabalho, aonde você estiver, o Senhor ordenou anjos ao seu respeito para te guardarem. Por isso, fique tranquilo, arranque esta aflição no teu coração, essa ansiedade, este medo, porque eu tenho certeza que a sua casa está sendo blindada, a sua família está protegida, e nenhum mal vai chegar até a sua casa. Como diz no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você recebe esta palavra, você crê nesta palavra, então eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar e te entregar a vitória. O Salmos 91 é um salmo de proteção, livramento e de vitória. E eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã. Vamos lá? Feche os olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui em mais um dia na tua presença, em mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos, clamando ao Senhor. Meu Deus, que a tua proteção venha estar conosco, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Nós não sabemos o que nos aguarda no dia de hoje, mas que o Senhor venha nos proteger e nos guardar. Livra, Senhor, do homem sanguinário, nos livra da mão do assaltante, nos cobre, Senhor, com teu sangue, nos livra do acidente, de todo o mal, Pai. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está me ouvindo agora. Que este dia seja um dia especial de vitória e bênçãos para ele e para a sua família. Pai, toca esta pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés. Se tem algum mal aí, se tem alguma enfermidade, em nome de Jesus, nós repreendemos a glória. Pai, vai entregando vitória ao teu povo. Que este dia seja um dia especial. E nós cremos que ao final deste dia, Pai, nós estaremos agradecendo e glorificando ao Senhor pelas bênçãos alcançadas e pela tua fidelidade. Atenda, Senhor, a cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Atenda a cada um. E conforme a necessidade, e conforme a fé, entrega a bênção e a vitória ao teu povo. É o que nós te pedimos e é o que nós cremos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crer no poder da palavra e da oração, então não perca tempo. Você já vai comentar aqui, profetizando na tua vida, dizendo assim, o meu dia será uma bênção. Coloca o seu primeiro nome e na frente você coloca, o meu dia será uma bênção. Profetiza aí, coloca esta frase aqui nos comentários. Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo, irmão, com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe nos seus grupos no WhatsApp, nos seus status, nas suas redes sociais. Nos ajude, deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de nos ajudar através da oferta aqui das cestas básicas, essa missão que nós temos aqui. E eu tenho certeza que você também é um missionário e vai nos ajudar contribuindo para que mais pessoas possam ser abençoadas através das cestas básicas. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.